Agora a gente vai direto para a cidade de Anápolis, porque a Rosane está acompanhando o caso daquele ginecologista, ele que é investigado por abuso sexual contra pacientes, e esse caso virou, Rosane Ferraz, uma verdadeira força-tarefa. É com você, quais são as informações de hoje? Bom dia, bom trabalho. Bom, genocídio, sim, uma força-tarefa foi sim montada por conta desse caso, viu? Policiais e escrivãs foram encaminhados aqui para a delegacia de Anápolis, onde eu falo ao vivo a delegacia da mulher aqui de Anápolis, depois da prisão do Nicodemo Júnior, esse médico de 41 anos, que inclusive continua preso, viu? Ele vai passar por audiência de custódia por volta de 1h30 da tarde de hoje. Olha só, até agora, 41 vítimas já prestaram depoimento na delegacia da mulher aqui de Anápolis. Outras 10 mulheres já procuraram a polícia e disseram que também querem ser ouvidas e acusam aí esse médico de abuso, viu? A expectativa é que essas novas vítimas também sejam ouvidas no dia de hoje. Entre as vítimas que já foram ouvidas pela Polícia Civil está uma jovem de 20 anos que disse ter sido abusada pelo médico quando ela tinha 12 anos, em um relato aí assustador e revoltante, viu? Ela, inclusive, quis mostrar o rosto e falar pra gente sobre esse drama que ela viveu, todo esse trauma. Vamos acompanhar. Meu nome é Kevin Carneiro, tenho 20 anos, sou aromaterapeuta. Quando aconteceu comigo o abuso com o doutor Nicodemo, eu tinha 12, 13 anos. Foi por volta de 2013, 2014. Eu fui pra uma consulta de rotina com minha mãe. Minha mãe entrou, me acompanhou, mas logo em seguida ele pediu pra que ela se retirasse. E eu voltei e ele pediu pra que eu tirasse a roupa. Então começou a tocar em mim, me explicar, falar o que era o ponto G e mostrando o ponto G do corpo. E depois eu vesti roupa, sentei com ele na mesa e ele começou a me mostrar quadrinhos pornográficos, fotos, vídeos, mostrando o link que eu podia acessar, que era pra eu começar a me masturbar. E depois ele levantou e colocou a minha mão na parte íntima dele. Policiais já identificaram vítimas também no estado do Pará. Pelo menos oito mulheres disseram ser vítimas do médico. E também tem vítimas aí, segundo a polícia, no estado do Paraná. Todas acusam o ginecologista de violação sexual mediante fraude. Diz que ele usava aí a profissão dele para praticar atos libidinosos nas pacientes, viu? Inclusive uma mulher disse à polícia, já informou aí que teria sofrido abuso durante o parto, né? Nesse parto que, segundo essa vítima, esse médico realizava. Inclusive o depoimento desta mulher está previsto para acontecer na tarde de hoje. E três grávidas também denunciam este médico. Vou conversar aqui com a delegada Isabela Joy, que comanda essa força-tarefa, delegada, o que essas novas vítimas disseram. Os depoimentos são bastante parecidos com os que nós já tínhamos tomado. Ele sempre agia com medo, mesmo modus operandi. Utilizava-se da profissão para cometer esses crimes. Ainda mais quando no consultório, que ele só agia sozinho com a vítima, nos exames transvaginais. Ele acabava manipulando a vítima nos seus órgãos genitais, que iam muito além do toque ginecológico. E também fazia com que algumas vítimas pegassem no órgão genital dele. Tentou agarrar algumas vítimas, tentando beijá-las. Outras ele até convidou para fazer relação sexual com eles. Então, assim, os relatos são bem parecidos. As perguntas são constrangedoras. Não são perguntas que um ginecologista normal faria. Então, assim, os relatos são sempre bem parecidos. Até as palavras que ele usava são iguais em todos os depoimentos. E como teria ocorrido com essa mulher durante o parto? O que já se sabe, já que ela ainda vai prestar depoimento? A gente sabe muito pouco, porque ela só informou que foi durante o parto. E que teve até uma depressão muito forte pós-parto. E nós vamos escolher o depoimento dela para saber realmente o que aconteceu. Em relação às grávidas? As grávidas também iam fazer pré-natal com ele. E ele abusava sexualmente dessas grávidas na hora de fazer os exames. Nós ouvimos há pouco o delegado a fala dessa jovem de 20 anos. Ela foi a primeira a denunciar. Ela fez essa denúncia só agora? E queria que a senhora relatasse um pouco mais sobre o depoimento dela também. Sim, ela só fez a denúncia depois da divulgação da imagem dele. Ela ficou por todos esses anos calada. Inclusive, nem contou para a mãe por medo. Porque os crimes contra a dignidade sexual, eles acabam deixando a vítima muito desprotegida. E ela era uma criança, 12 anos de idade. Ele manipulou o órgão genital da vítima. Ensinou a vítima de 12 anos a se masturbar. Mostrou vídeos pornográficos para ela, para uma criança. Então, nesse caso, ele vai responder por estupro de vulnerável. Como é que acontece essa força, essa tarefa em outros estados? A senhora disse que são pelo menos oito vítimas no estado do Pará. Tem vítima no estado do Pará e tem vítimas também no Paraná. Como vocês estão fazendo para poder ouvir todas essas vítimas? Eu percebi há pouco, inclusive, chegam e-mails, gente ligando aqui. Sim, porque muitas vítimas estão fazendo denúncia pelo 198, que é anônimo. Elas não querem vir até a delegacia e falar. Nos outros estados, a gente pede para que as vítimas vão até a delegacia, registrem a ocorrência, para que essas delegacias possam passar para a gente. Mas esses casos têm que ser investigados lá, se aconteceram lá. Mas as vítimas aqui do estado de Goiás estão sendo todas investigadas aqui pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher em Anápolis. Agora, delegada, outra informação é que os policiais apreenderam computadores, o celular do médico, e até essa maleta aqui, pedir para o Wellington mostrar para a gente, né, que ele, segundo a polícia, ele não forneceu senha de nada, todo esse material e esses objetos estão sendo periciados. O que pode ter ali, delegada? É, todos esses objetos vão ser periciados para que a gente possa ver se tem fotos íntimas ou até esses vídeos que ele mostrava, livros eróticos que ele mostrava, ou se ele tem fotos, a gente não sabe se ele pode ter tirado alguma foto da vítima, algum vídeo, íntimo da vítima, então esse tudo será periciado, porque a gente possa, talvez, ter provas materiais também contra esse médico. Até agora, então, são quantas vítimas nesse horário, nesse momento? 41 vítimas registraram e deram seus depoimentos nessa delegacia até o momento. Quase 10 que já disseram que vão vir? É, temos 10 que disseram que vão vir hoje e nós aguardamos até mais, porque outras vêm sem marcar e nós aguardamos que muitas venham. A gente até solicita, pede para que venham sim, porque por mais que ele já está respondendo por todos esses crimes, ele precisa responder por cada crime que ele cometeu, cada vítima é um crime e ele precisa responder. Nós pedimos para que as vítimas venham. Pode passar de 50 só hoje? Sim, até porque nós estamos sendo ouvidos por mulheres, nós temos o acompanhamento psicológico dessas vítimas, então nós pedimos para que elas compareçam sim e registrem todos os relatos que elas tiveram. Nós tentamos falar com a defesa, ele também tem o direito de se defender, delegado, o que ele diz, só para encerrar? A defesa até o momento diz que não há nada de cunho sexual, que era apenas científico mesmo, que talvez as vítimas confundiram, mas nós temos provas cabais que não eram assim, até porque todos os depoimentos são iguais da forma de que ele agia, né? Obrigada, delegada, pelas suas informações. Vamos continuar acompanhando, eu volto com vocês. Ok, boa tarde, delegada. Obrigada, Rosane.